Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A 6ª Brigada de Infantaria Blindada realizou o exercício Cunhos de Aço, empregando mais de 1.400 militares e cerca de 270 viaturas. A atividade, no campo de instrução Barão de São Borja, o SAICAM, integrou o ciclo de certificação da brigada como força de prontidão do Exército Brasileiro. Uma força-tarefa blindada simulou uma marcha para o combate e ataque, finalizando o exercício com o aproveitamento do êxito. Um exercício operacional envolveu integrantes do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil no estado do Amapá. A experimentação doutrinária Defesa do Litoral simulou uma operação defensiva com tropas da Força Terrestre contra uma operação de assalto anfíbio. O cenário de defesa foi a foz do Amazonas. Ao todo, cerca de mil militares de várias regiões do Brasil participaram das atividades na Praia do Goiabau, no município de Calçoene. Foram empregadas mais de 100 viaturas operacionais, incluindo lançadores múltiplos de foguetes do sistema Astros. Além de agregar capacidades para atuar na defesa do litoral em ambiente multidomínio, a operação possibilitou discussões doutrinárias conjuntas e o nivelamento de conhecimento entre as forças. O Comando Militar da Amazônia recebeu o Comandante do Exército. A visita oficial começou com uma formatura em que foi destacada a coesão e a operacionalidade das tropas. Também houve inspeção ao Centro de Instrução de Guerra na Selva e ao Pelotão Especial de Fronteira de Vila Bittencourt, localizado na área de operações do rio Curuê, na fronteira com a Colômbia. A reunião preparatória para a 35ª Conferência dos Exércitos Americanos ocorreu nesta semana no Rio de Janeiro. Os 23 exércitos-membros, além de quatro países observadores, mantêm atividades de intercâmbio permanente sobre assuntos de interesse comum no âmbito da defesa. A CEA é realizada a cada dois anos e busca fortalecer a integração e a colaboração entre os exércitos do continente americano. O evento será no próximo mês de novembro. Esta semana, o Exército Brasileiro ainda celebrou o Dia da Família Militar. A data homenageia o nascimento de Dona Rosa da Fonseca. Mãe de dez filhos, perdeu três deles em combate na Guerra da Tríplice Aliança. Outros quatro também foram militares, incluindo o proclamador da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Dona Rosa da Fonseca tornou-se símbolo de luta e sacrifício da família militar. Composta atualmente por cerca de 752 mil pessoas. Grande parte vive no interior do Brasil e em regiões de fronteira, pela necessidade da defesa nacional. O Exército Brasileiro abriu nova frente de apoio à população afetada pela enchente no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Durante cinco dias, militares da engenharia atuaram para restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas atingidas, em suporte à concessionária que atende a região. A força-tarefa foi empregada na transposição de cabos de um lado a outro do rio Taquari. Ao todo, foram 25 travessias, que possibilitaram a chegada de energia em cerca de 700 residências, que estavam sem fornecimento há mais de dez dias. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao giro militar. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar.